Ah, que peninho, o programa Quero Carro desse sabadão vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse sabadaço. Foi maravilhoso, não é verdade? Lindas vistas, né? Que chato, né? Essa vista maravilhosa, né? Da nossa ilha, não é verdade? Quero deixar um beijo no seu coração, você que vem me assistindo há 13 anos. Muito obrigado pela sua audiência. Eu fico feliz na vida quando eu estou no trânsito e você para e diz, olha, adquiri o carro pelo teu programa, isso pra mim não tem preço, gente. Sabe do que vem eu volto com mais novidades. Tem loja nova entrando, papel e caneta na mão. Então anote aí o Facebook com Quero Carro na TV. Tem a gente no stream também, ao vivo, 24 horas na nossa TV online. Você pode estar acessando também. Gente, www.querocarronatv.com.br é bom demais. Olha, use cinto de segurança, você que está de moto, use capacete. Você que está no mar, confere a sua sabatagem, né? Vê se está tudo certo os coletes, o seguro da sua lancha. Se não tiver com o seguro em dia, vai ter problema. Procure o Márcio, meu grande amigo despachante. Um beijo no coração do Márcio, despachante marítimo, meu despachante também. Verão vem chegando, você está com a sua lancha, precisa de uma garagem náutica. Não se esqueça, na Fortaleza, Náutica Fortaleza, lá na Praia do Sonho. Um abraço a toda a rapaziada nesse sabadão, botando as lanchas na água, o jet ski. Então, ligue agora mesmo para a Náutica e já garanta a sua garagem. Semana que vem nós vamos estar com um vídeo deles aqui, maravilhoso. A rapaziada da Náutica junto com a gente, para mostrar para vocês onde você vai encontrar uma garagem náutica com dois tratores, chip. Todo mundo qualificado para bem, cuidado do seu bem, né? Porque a nossa lancha é um bem, não é verdade? Olha, fique com Deus. Um bom sabadão, um bom domingão. Meninas da edição, um beijo para vocês. Meu grande parceiro Wilson, um beijo no seu coração, irmão. Tchau, para toda a tua família, para todos que estão me assistindo, um beijo no seu coração. Curta essa vista maravilhosa, gente. Isso aqui vai ficar na história, pode ter certeza. Tchau. Tchau. Tchau.